Você sabia que os japoneses também foram perseguidos e torturados durante o período da ditadura? Que paraçada é essa, seus bote? Hein? Vocês não sabem que é proibido fazer ajuntamento de japonês, não? Propaganda do inimigo, né? Hoje eu queria falar sobre o dia 25 de julho de 2024, que entrou para a história para os descendentes japoneses no Brasil. Houve uma retratação do Estado em Brasília pelas perseguições sofridas pelos imigrantes japoneses. Então, representantes da comunidade japonesa foram até Brasília para uma audiência pública do julgamento do processo, que foi ingressada por Mário Jun Okuhara e a Associação Okinawa Kenjin no Brasil, em nome de toda a coletividade de imigrantes e descendentes, em que era requerida a reparação e o pedido de desculpas do Estado brasileiro aos imigrantes e, consequentemente, o reconhecimento das perseguições políticas e torturas sofridas durante a Segunda Guerra Mundial. E a sessão, ela foi transmitida ao vivo e ali foi anunciado pelo Conselho da Comissão de Anistia o resultado da decisão do Conselho, que foi o reconhecimento do erro do Estado brasileiro ao perseguir imigrantes japoneses. Ou seja, houve um pedido de desculpas oficial pela presidenta da Comissão de Anistia a todos os descendentes de imigrantes japoneses pela perseguição, tortura, preconceito, racismo e xenofobia. E ela terminou dizendo que essa história seja contada para as gerações futuras, para que isso nunca mais se repita. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora podem pensar nossa, mas como assim? E nem imaginar o que aconteceu, olhando o momento atual. Porque hoje a gente vive tempos de paz, então não fazem ideia do que aconteceu. Então, só para contextualizar, na década de 1940, 172 migrantes japoneses que moravam em Santos foram detidos no Instituto Correcional da Ilha Anchieta, no litoral norte, isso em 1946 e 48, e que ficou conhecido à época como evacuação de Santos. Gente, pode imaginar isso? Tudo que vocês, seus pais, sua família compraram serem confiscados pelo governo, ainda você ser expulso do país, que você já tinha como lar. Nossa, mas como assim? Pois é, muitos tiveram que abandonar suas casas em 24 horas, muitos só tiveram algumas horas para deixarem as suas casas. É uma violação aos direitos humanos. Agora, imagina o medo, a angústia, a insegurança, de ter que largar, abandonar tudo e não ter com quem contar. Porque, imagina a situação, você não pode pedir proteção, porque aquele que deveria protegê-los, o Estado, é quem estava perseguindo. E tem uma coisa que todos nós que somos descendentes, já ouvimos dos nossos pais ou avós, que foram perseguidos, mas isso agora eu já estou falando em todo o território nacional, e ainda durante a Segunda Guerra Mundial, porque não podiam falar o japonês. A minha avó era professora, ela não podia ensinar japonês na escola. E todos que ensinassem o idioma corriam o risco de serem presos e torturados. E com a justificativa de que os japoneses presos eram suspeitos de fazerem parte de uma seita que não aceitavam a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Bom, mas esse é um outro tema para um outro vídeo, é tão extenso que virou até um livro do Fernando Moraes, chamado Corações Sujos. Então, esse dia 25 é muito importante para nós, que somos descendentes. Obrigada ao Mário Jun Okuhara e à Associação Okinawa Kendim do Brasil, que representou a todos nós. Se hoje nós, descendentes, temos uma vida melhor, é fruto das escolhas que fizeram os nossos pais, avós, bisavós, da resiliência, da perseverança, da luta e do amor que os nossos antepassados sentiram pelo Brasil. E é por isso que eles escolheram esse país. E é por isso que nós, descendentes, temos que nos orgulhar dos nossos pais, avós, bisavós, que escolheram escrever aqui a sua história. Eu tenho muito orgulho da nossa cultura, da nossa ancestralidade. E é por isso que esse dia é importante, para que os descendentes não se esqueçam dessa história, para que a gente não se desconecte da nossa cultura, para que a gente nunca se esqueça das nossas raízes. Escrever esse texto tocou muito no meu coração. E assistir aos depoimentos das pessoas inocentes que sofreram ou de alguma forma foram punidas, fez meu coração ficar bem apertado. Mas, ao mesmo tempo, trouxe a certeza de que o conhecimento, a informação sobre a nossa história, ou seja, dos nossos antepassados, mesmo as ruins, nos ajudam a descobrirmos por que somos como somos. Eu vou deixar aqui nos comentários, links que eu menciono no vídeo, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.